Que bens, hein? Dólar ainda pagou 15 pontinhos 15 pontinhos Finalzinho da tarde Top 15 pontinhos dólar Praticamente 15 pontinhos Vamos colocar no bolso Índice, ainda pagou 275 Maravilha Maravilha, maravilha Galera, Deus abençoe Daqui uns minutinhos da aula de mentoria Tá bom? Dado aí com o mercado 300 pontinhos do índice Querendo ir mais, hein? Querendo ir mais Voltou lá pra ver o app Vou botar esse índice no bolso Dólar também Última compra do dólar Chegou a pagar 20 17, 17 pontinhos Praticamente 17, 19 19 Pontinhos ali Galera, Deus abençoe Dia incrível Dia maravilhoso Bora pra cima Daqui a pouquinho Aulinha do Renco Do 8R 8R do Renco Tá bom? E bora pra cima Que Deus abençoe E prospere a todos No nome do Senhor Jesus Foi incrível Dia incrível Dia maravilhoso Amanhã tem mais Daqui a pouquinho Aula prometida Pra nossa querida Aluna Aline Aula do 8R Bora pra cima Que Deus abençoe a todos No nome de Jesus Que Deus abençoe a todos Aula do 9R Que Deus abençoe a todos